Opa, estamos chegando. Eu sou Thiago Leifert. Bora para o jogo. A partida é no estádio do Manchester United, do Old Trafford. Teatro dos sonhos. Hoje é dia de Manchester United e Nantes. E essa é a escalação do Manchester United. Essa é a escalação do time visitante. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. A bola saiu. Lateral marcado. Ele pediu ajuda e recebeu. Bom cruzamento para trás. Olha lá. Gol! Logo no começo do jogo para a gente se animar com o que vem por aí, Caio. Promessa de ritmo intenso, Thiagão. E vai ser um bom teste para o preparo físico das duas equipes. E aí tava queima a roupa, Caio. Mas ele antecipou bem no lance. Fica difícil para a zaga. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Casemiro, Varane, Fernandes. Sancho. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Saiu o cruzamento lá no meio da área. Bastante gente. Pegou o goleiro com tranquilidade. Rashford. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Fernandes. Rashford. Bateu na defesa. Escanteio. Vem a batida de escanteio. Rashford. Salva a pátria, o zagueiro. Que bola já tinha passado pelo goleiro. Defendeu o goleiro. Fica com ela. Eriksen. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Rashford. O Manchester United vai mandar essa bola para a área. A torcida está gostando da pressão do time sobre o adversário. Cresceu ainda mais com esse escanteio. Escanteio para dentro da área. E o goleirão bate no peito e mostra quem manda na área. Aí deu a bola de graça. Bateu para o gol. Finalização completamente torta. Que coisa horrível. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Denis Apiá. Sancho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Passe por cima buscando o companheiro. Fernandes. Cruzou para a confusão no meio da área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Fernandes. Rashford. Sancho. Cruzou a bola para trás. Fernandes. Foi para o gol. E aparece o goleiro para defender. Denis Apiá. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Rashford. Casemiro. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Opa, eles já perderam a bola. Cruzamento ruim. Direto pela linha de fundo. Tiro de meta. O Manchester United vai bater um escanteio. Caiu. Para mim, ele não está bem na partida. Sua análise, por favor. Atuação muito discreta, Thiago. A gente vê pelas estatísticas que ele não está incomodando o goleiro. Assim vai ser difícil evitar a derrota. Decidiu cobrar o escanteio curto. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Eriksen. Casemiro. Bola para o gol. E está lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caiu. E agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. E o favoritismo anunciado vai se confirmando. Caio Ribeiro, que pressão. O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. Falou a... Falou a... mais um passe certo para ele, está pegando fogo tem bastante jogo ainda 3 minutos de acréscimo 3 minutos de acréscimo está bem, o gol dele no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo ele pediu ajuda e recebeu bom cruzamento para trás olha lá, gol gol logo no começo do jogo para a gente se animar o ataque do Manchester United vai fluindo bem Rashford o Manchester United vai mandar essa bola para a área e ele não deixou a bola para... Eriksen Casemiro coloca o gol e está lá dentro e o gol saiu o gol de empate caiu e agora? está valendo de novo vamos para os 45 minutos finais e o passe não foi bom interceptação por ali olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola afastou o perigo dali do jeito que dava e deu para ver que a bola pegou no jogador ali lateral Eriksen Eriksen vai bater o lateral ali na ponta Diogo Dalot mais um arremesso lateral vem aí tem mudança no time cruzamento para o meio da área cruzamento mal feito ninguém chega nela pode vir bola para a área olha o desembate é só fazer e ela bate na trapa e vai para fora seria um gol bonito hein Caio? seria um golaço de voleio Thiagão ele pegou na veia levou azar Abente vai pintar ataque perigoso Fábio cruzamento vai lá na segunda trave e ele manda o perigo embora Eriksen Casemiro chegamos aos 15 minutos temos mais meia hora de jogo o time está retraído demais está chamando o adversário para cima dividiu a bola Fernandes ele não está sozinho não Marcos Rashford Diogo Dalot que boa defesa do goleiro agora o jogo vai ficar bom não gosto de narrar jogo sem ele vem aí Cristiano Ronaldo Sancho Christian Eriksen Eriksen e vão rodando a bola para lá e para cá sem pressa e ele não deixou a bola passar o cruzamento tinha endereço certo bola enfiada com consciência levantou a cabeça e passou muito bem nenhuma dificuldade para o goleirão aparentemente ele não teve um bom apoio na hora de fazer o chute Sancho o técnico do time da casa vai mexer no time vai carregando a bola Cristiano Ronaldo cruzamento bloqueado pela zaga são só mais 15 minutos de bola rolando por aqui Denis Apiá Casemiro o Manchester recupera a bola e a torcida pede o gol no fim da partida para levar a vitória Fernandes Casemiro Varane Christian Eriksen quando não dá para finalizar o negócio é tocar a bola mesmo Eriksen Tyrell Malassia cruzou no colo do adversário a defesa domina sem problema Denis Apiá passe mal feito a bola tem um novo dono 40 minutos do segundo tempo o placar está empatado Faloa Fábio cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo Casemiro a bola bateu no jogador e saiu lateral tem mudança no United Varane Sancho tinha um adversário ligadasso no meio do caminho o passe não chegou a arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal e aí a bola por cima ficou com muita força bola do goleiro o árbitro encerra o segundo tempo empate no placar ele pediu ajuda e recebeu bom cruzamento para trás olha lá gol gol logo no começo do jogo para a gente se animar o ataque do Manchester United vai fluindo bem o Manchester United vai mandar essa bola para a área e ele não deixou a bola para o Hélix hein Casemiro copa o gol e está lá dentro gol saiu o gol de empate Caio e agora cruzamento mal feito ninguém chega né pode vir bola para a área olha o desempate é só fazer é só fazer é só fazer é só fazer